Muito bem, vamos a uma questão de verbos envolvendo flexão verbal. Observa o enunciado. As formas verbais estão corretamente flexionadas na frase. Analisa comigo. Letra A. Se convirmos... Opa, vamos lá. Convirmos... Já soa mal, né? Mas continua. Em que os fins justificam quaisquer meios. Justificar-se-ão até mesmo as maiores atrocidades. Pega convirmos. O que acontece? O convirmos é um verbo derivado. De quem? Do verbo vir. E daí? E daí que eu tenho de saber como que é o verbo vir, para que eu possa chegar ao verbo convir. Relembra comigo. Verbo vir dá origem a diversos verbos derivados, entre eles o convir. No verbo vir, ele veio, eles vieram. Portanto, conviei e convieram. Depois, quando ele vier, quando eles vierem. Portanto, convier, convierem. Depois, quando eu viesse, quando eles viessem. Portanto, conviessem, conviessem. Ou ainda, o que apareceu ali foi o futuro do subjuntivo, porém na pessoa nós. Conjugando tudo. Quando eu vier, quando tu vieres, quando ele vier. Quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Correto? Quando eu convier, quando tu convieres, quando ele convier, quando nós conviermos. Então, errada a forma convirmos, conviermos. Veio do verbo vir, viermos, conviermos. Depois, quem não exclui os meios antiéticos em sua conduta, inclui a perfidia e a deslealdade como recursos possíveis. Nota, observa, perfeita a questão. Aqui eu tenho oi, porque o verbo é excluir, tá? E aqui eu tenho oi, porque o verbo é incluir. Como assim, professor? Na língua portuguesa, lembra que eu tenho os verbos terminados em uir. Todos os verbos que terminarem em uir, na terceira pessoa, a finalização é ui. É ui. É ui. Nunca, 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 ue. Nunca, ue. Então é ui, 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 ui. Lembra disso. Ui, ui, ui. Diminui, possui, influi, flui. E, portanto, inclui e exclui formas perfeitas de conjugação. Então, a nossa resposta tem de ser letra B de Brasil. Brasil. Logicamente, vamos analisar as demais. Canadá, a menos que distinguamos. Olha aqui, ó. Distinguamos. Não, não, não tem aquele u. É distingamos. O que nós temos aqui? Nós temos o verbo distinguir no presente do subjuntivo. Que eu distinga, que tu distingas, que ele distinga, que nós distingamos, que vós distingais e que eles distingam. Não há aquele u. Errada. Entre o bem e o mal, não haverá como aferir a qualidade ética dos nossos atos. Depois, Dinamarca. Atos éticos nunca adviram. 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 O que tem, senhor? Exatamente igual ao convirmos. Vem do mesmo verbo. Do verbo vir. Se vem do verbo vir, olha aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Advir veio do verbo vir. Vai se conjugar igual ao verbo vir. Veio, vieram, vier, vierem, viesse, viessem. Adveio, advieram. Adviar, advierem. Adviesse, adviessem. Portanto, volta comigo. Adviram? Não. Advieram. Advieram. Errada a forma ali, ó. E Equador está assim, ó. Eles pressuporam. Pressuporam, pressuporam. Pressuporam, pressuporam. Veio do verbo por. Então, vamos ao verbo por. Ó, eu tenho repor que veio de por, depor que veio de por, opor que veio de por, compor de por e pressupor que veio de por. Se veio de por, observa. Ontem ele pôs, ontem eles puseram. Então, ele pressupôs, eles pressupuseram. O verbo pressupor é interessante a conjugação, né? Porque às vezes a gente nem consegue pronunciar. Quando eu pressupuser, quando eles pressupuserem. Olha, se eu pressupusesse, se eles pressupusessem. Então, pressupuseram é a forma correta e não pressuporam. Por isso, a correta realmente é letra B de Brasil na questão que cobra flexão verbal da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho